Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Olha o avanço meio que já vai fazendo aqui da Red. É, vai tentar bater aqui pra cima, o Knight vai tentando buscar a trocação, o Kuzera levando a melhor, Davi Deus também chega e o Lineco agora! A bala come, vem Hardzão na sequência, na troca. E aí vem Kuzera mais uma vez, botando o avanço, enquanto aqui vem o Rola no avanço. Tentou plantar o Wood, na surpresa, mas aí o Newton já pega a eliminação pra ser o Turtle, tenta fazer a abertura, vem o Zera neles! E agora o Mátios sozinho contra cinco! Vai tentando ainda brigar, mas aí já tá defusando, ficou difícil pro Mátios. A bala fatal não pega e o Kuzera fecha o round! É isso aí, agora vem aí então, plantou, tem armado, agora vem chegando aqui pra esse home site, olha a trocação que vai acontecendo, Davi Deus! Pegou ali o Wood, agora vem pra cima, Davi Deus sobe mais uma vez na caixa, já pega mais uma eliminação, agora vem tentando reestruturar ali pelo meio, vem a flecha, passou batido, Newton tava num ponto bom, Turtle pegando a eliminação, round dá o Rick na volta. Agora vem o Knight na bala, sai ali pra ser o Newton, Kuzera devolve, Turtle mais uma vez, dois contra um, Davi Deus, vai tentar buscar o Clutch, vem pra cima, o fio cruzado! Puxando na fila, vem pra cima, a flecha estoura na cara, o Venonzeira vai dando contato, o Matizara levando, olha só ali, Neco! Já aconteceu ali pelo jogador da equipe da Odd, que agora chegou o Wood, finaliza, pesca ali o Davi Deus em hardzão, na curta distância, Wood! Ah, e acabou com a Red Cane, Wood! Quatro também ali, já tá no finalzinho, vem pelo meio, o Neco, vai pegar de lado, e aqui ninguém vai... Já trava bastante esse domínio da Odd, mas vamos ver se o... O Nate, eu achei que o Nate já pegou. Boa play, hein? Boa play aqui no conduzera, hein? Fez aí aquela caizinha aqui... Nossa, já vi muito jogador morrer por causa disso, viu? Ganhou a flecha, a flecha foi ótima ali pra cima no Matius, hein? Olha o Knight! Só falta ter CSR de Burst aqui, hein? Onde será? Já pega o abate pra cima ali no Knight! E eu acho que alguém caiu, ou eles realmente só... E pode ser o ponto onde eles vão agressivar, o Tarton já dominou o janelão, então passa ali pela base, mas o Hardzão pega ali pelo quadrado! Devolve na sequência, o Tarton! Importante situação pra segurar, então! Esperando ele enquanto o avanço vem com o verãozera, Nitton! Bela passagem já pra pescar e tirar o Lineco! É, agora um dois contra dois, são dois Alpers, agora essa briga, Nitton chegou, errou o disparo, volta, Nitton! Mais uma vez, ele crava e espera aparecer por cima, parceiro, Nitton! Acertou a perna! Vai sair o Matius! Tá cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo, eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abre agora mesmo a sua primeira caixa no CS GoFest, de graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins, um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos e faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Então deixa aí no round, no 4 contra 2, Davideus abatido. Nitton, pescou muito bem. Agora vai saindo do Conde. Nitton passou, chamou atenção. E aqui passou de lado. E aqui é o Red King, Nitton! De marcação da base. E o que acontece? Há um avanço... Aqui tá com dificuldade de chegar a CC4. Vem pra cima aí, não vamos sair da B. Rapidamente vem o avanço pra saindo do Conde. Venonzeira rasgada ali pelo Tanto e pelo Knight, hein? Knight vai agressivar a base aí, a execução funciona aqui, me dá odd. Artizão aí vai dando ré, tentando pra ele literalmente escapar. Jogador, coach, não interessa, né? Você joga CS, você tem um kitzinho. Todo mundo na mira. É, vai ser a Lira e explosão. Chegando pra cima o Knight. Bela bala, pra cima o primeiro. Venonzeira rasgada, chegou o Woody. Olha só essa entrada, mas Nitton já pesca. E aí o Tanto, devolve dois contra um. Plant vem com sete segundos. E agora aí o Tanto vai jogar esse um contra um pela base ali, o nome de Deus. Clicou na C4, o Hardison pode querer parar que a caixa é exatamente sem intenção. Ele para pra recarga. Se acertar o Barado, não tem chance. Mas o Hardison... Barado contra Barado, deu hardizão. Sete a cinco no placar e a virada. A passagem, né? Já começou na desvantagem, que era a pique. Agora uma explosãozinha, tudo indica aí pra esse bombsite dar. Vamos ver, ó. Parece ter um antitático por aqui, tá? São três jogadores. Um stack agora vai se formando. O Macho pega o primeiro abote. Abertura, Davideus. Vem chegando a flash pra cima do Machos. Recua. Davideus vem tentando recarregar a arma. Tá aberto o pixel. Na base aqui o Woody. Garante o primeiro. Vem a troca do Davideus. Traz de volta, entrou a Red Kids. Agora tem aí um pouquinho de espaço. Tem smoke ali também pela parte do quadrado. E a contestação não chega imediatamente. Aqui o Machos. Bela abertura no Machos. Mais uma eliminação. Fica agora em desvantagem a equipe da Red Kids. Aguarda o avanço. Tá ali esperando o Hardison também. Chegou agora o Knight. Já fecha a casa pra cima do Hardison. É, e agora vem chegando pelo meio. O Hardison vai botando pressão. Machos vai deixar essa HE. Aquela criminosa pra recuperar. Vem agora o Hinton. Vem sendo ali o Knight. Já pega a eliminação. Bota a pressão. Equipe da Red Kids pelo meio. Davideus chegou no contato ali pra cima. Levou o Lineco. Foi trocado na sequência. Enquanto ali rolava essa trocação. Tem aqui um avanço do Hinton. Chega pelo quadrado. O Hardison pressiona. Vem tanto agora pra tirar ali o seu ex-companheiro. Finaliza, fica na igualdade. Vem o avanço agora o Wood. Pega a eliminação. Renonzeira coleta ali a Galil. Também o avanço do Coldzera. A Smoke vai dando ali a cobertura pra fazer o avanço do Coldzera no spray. Já leva a melhor pra ser o Wood. Dois contra dois. Segue em pressão aqui o Bombside. Equipe da Odic. Vem enrolando aqui a rotação. Coldzera pelo lado do Machos. Já pauta a pressão. Mas Renonzeira garante a eliminação. A vantagem fica pra equipe da Red Kids. Bate pra cima o Tartle. Levou esse. Clica na C4. Agora vai forçar o Venonzeira a aparecer. Ele vai refusando. Mais uma vez. Vamos ver se Venonzeira vai ser atraído. Ele não foi de primeira. Aqui o Tartle mais uma vez. Vem Venonzeira no parado. Bom, com certeza. A gente vai acompanhando então a equipe da Red Kids. Trabalhando, teve uma Molotov ali que empurrou o jogador pra parte do escuro. Essa flecha ali. É, eu já dei. É, eu já dei. Tem um pouquinho antes, né? Vem agora. Vai tomando pressão. Muita bala sendo distribuída. Mas Davideus forçou a passagem. Hardzão também pega a eliminação. Agora vem o Neco ali pela base. Mas mais uma vez a Odic não conseguiu segurar o Bomb, né? Ah, já colocaria alguém correndo pra... Acabou abandonando o posturamento. Aqui a trocação ficou um pouco mais ríspida. Cruzeira linda. Muito bem ali com o Matheus. Mas veio a reação pelo outro canto. O Ud. Vai pescando ali o Nitor. Mas a passagem do bloco da equipe da Red Kids já aconteceu. Agora fica ali meio que preso os dois jogadores ali no Bomb Site. Bela abertura. O pique duplo. Agora chegou. Aí conseguiu tirar esse primeiro. Vai dando a volta o Ud. Clicou direto. Ele vai tentar defusar. Mas aqui o Verão Zera. Garante a eliminação. O Nitor se estica e fala graças a Deus, Antinia. Pela primeira vez conseguiu um armado nesse Ralph, né? Mas a trocação pelo meio. Vai chegando o hardzão pela abertura. Tira ali o Tantor. O Lineco deu cobertura ali pro Ud. Já pega a eliminação. Veio uma boa flecha pra cima ali da equipe da Red Kids. Ah, e o Team Play mostra suas garras também, né? Verão Zera. Encontra a eliminação. Ele passou no Matheus. Condução da Red Kids. Pra dentro do Bombsite. O Ud pega a eliminação. E agora é um 3 contra 2. Não conseguiu. Ele tá rodando ali. De fato, ali. Um monte de nomenclatura. Mas você entende que é ali, né? Será que o Cold vai pegar a rede costa? Ele vai limpar, hein? Ele vai limpar. Aqui o Silineco não estiver esperto. Fez barulho. Subiu de novo. Aqui o Coldzera já tem informação confirmada. Fecha aqui o tempo pra equipe da Odic. Vem agora buscando a passagem. Verão Zera conseguiu adentrar ali o Bombsite. Agora o Coldzera também vai agressivando. Night pela base e o Plunge passou. Tá aberto ali o Verão Zera. Abatido agora. Ficando um 2 contra 1. Contra aqui o homem. Aí o Coldzera abre. Viu o jogador? Acabou disparando. E aí caiu então o posicionamento. Agora fica ali na indecisão. Vamos ver o Coldzera. Vai fazer a abertura. Ele viu o jogador. O Ud tá cravando nele. Ah, Odic empata a partilha, Santininha. Viola e o Verão Zera encostado. Acertou. Trabalhou um pouquinho ali pela canela do jogador. Mas não tirou tanta vida. Agora veio tanto. Esse aqui já trabalhou no HS. Pra cima do Davideus. Então ali já automaticamente recua um pouco a equipe da Odic. Pegou a vantagem. Ali pelo escuro parece que é uma pressão um pouco mais tranquila. Enquanto a equipe da Red Canis vai se juntando pra executar aqui a B. Vai chegar ali o redomínio também com o Hardzão ali pelo meio. Tem jogador ali marcando que é o Turtle. Vamos ver aqui essa pesca. Niton. Bela bala. Enquanto lá o Turtle surpreendeu o Hardzão. Pelo jeito, né? Perdeu bem. Agora vem o avanço. Mas aí que bela abertura. Double pick ali no escuro. E a equipe da Red Canis busca ali a passagem. Vem pra cima. E não será que vai conseguir pegar o Turtle? Sobra o Wood. Um contra três. Aqui meus amigos. O Lineco errou aqui o primeiro disparo. Teve a oportunidade de pescar o Niton. Agora vem Molotov aqui no posicionamento. A Smoke vai se abrir agora. O Turtle antecipa ali, Niton. Pega a eliminação então ali pra cima do Alper da equipe da Red Canis. Simular uma entrada aqui nesse bombsite e rodar quadrado. Vamos ver qual que vai ser a play. Chegou pra cima. O Wood tá queimando, bicho. Mas pescou muito. Vem ali o Davideus. Lineco também pega um abate. Eles vão tentando rodar a Red Canis. A que falhou na missão demais. Olha só o que acontece com a Red Canis em Santinia. Você acha que eles estavam tentando jogar na situação de jogo? Parecia mesmo. De tipo... A ideia seria... A gente executa e roda. É. Jogar tudo na B. Roda quadrado. O Red Canis já tá pelo fundo. E aí seria tipo o Pokimates, né? Eu acho... É. Mas dos primeiros times já garantem a premiação. Agora vem pra cima. Estou no rápido. A equipe da Red Canis não quer saber de fofoca. Mas Lineco pegou o abate ali. Mas os jogadores já estão dentro do bombsite. Davideus comeu a mente ali no night. Chegou. Pressionou. Agora o Wood Pesca. A trocação fica aqui um pouco mais intensa. C4 tava sendo tentado fazer o plant. Mas sem sucesso ali pra equipe da Red Canis. Que vê ali o bombsite totalmente smokado, né? Tem smoke pra tudo quanto é lado. Radizão. Pressiona. Vai passar na mira do Matheus. Pegou a eliminação. Garante o abate. Tem jogador botando pressão. O C4 não consegue ser plantada. Agora sim. Colocou o Tartal. Aparece pelas costas. Sobra ali. Radizão contra dois. Ele vai tentar chamar no X1. Tá esperando a rotação do Lineco. Radizão se distancia. Agora vem os dois jogadores em dupla. Ele puxa a Alpi. Nossa! Aí meu amigo. A Alpi não é metralhadora. Ah! Onde que leva? 12 a 11. Quem passa na frente nessa reta final? Eu acho que ele foi tentar reposicionar e já tinha dado tempo suficiente de avanço. E olha só. Primeira batida aí por parte da equipe da Red Canis. Realmente já deu um armamento bem ali. Mediando. Eu acho que perdeu, né? Eu acho que. É, realmente. É, realmente. Vamos ver aqui com o Zera. Já taxou ali o UD. Consegue tirar também o Alper. Agora sombram duas MP9s e também uma M4 aqui. Se a equipe da Red Canis levar aqui vai ser o Overtime. Verão Zera finalizando. Verão Zera duas vezes. E aí, Turtles, sozinho contra cinco aqui. Vamos sim para o Overtime, Santininha. Tudo igual. Consegue trazer um round clean. E uma variedade de mercados. Eu desalto espero você lá no X-Bat. Faço as suas apostas no site. Ou o app do celular agora mesmo. O X-Bat. Good pay, well pay. Tamo junto. Vamos lá. Olha aqui, Davideus. Rasga dois. Vem Night na sequência. A gente vai acompanhando aqui o Coldzera. Night aí tá com a vida no limite. Ele vai passar e vai dar de graça aqui esse abate, né? Davideus, o que você fez nesse meio? Davideus. O nome já diz, né? Eu sempre pego assim. Eu falo assim, mano. Quando o cara coloca Deus no nome, o cara é bom. É bom. Muito chileno aí. Chileno ainda. Meu Deus. A trocação aqui com o Dizera. Esse aqui é o original. Chega ali pra Sanu Martius. Tá deixando pelo menos tranquilo ali a situação dos três rounds, né? E aqui o Night. Vai tomar varado do Belonzeiro, hein? Tomou o varado, levou a pior. E perdeu ali o posicionamento. Já vem no redomínio, inclusive ali o Martius. Tá segurado bem aqui o Belonzeiro. Mais uma vez, hein? Chegando na trocação individual agora sim. O Belonzeiro vai passar. Vai passar de lado. O Martius sinaliza. Então abre e cobra. Taxa de volta. Não tem segurança no meio. Agora começa ali a progressão. Da equipe da Red Canis. E em direção ao bombsite da B ali pela parte do escuro. Vem chegando ali também o Woody. Já deixa aí a sua smoke. Agora vem também a flash. Tentativa de abertura. Ele vai botar a cara aqui pro Alper da equipe da Odic. Tá só aguardando. Enquanto pela rampa também chega a situação. São aí quatro jogadores contra três. E aí passou pulando. Cozinha já pegou a mate. E a pressão vem pra cima. Levou a melhor. Mas escapou por pouco ali. O Hardizão fecha. Já pra cima então. E dois de vantagem aqui nessa primeira etapa então. Dessa MD3. Vem chegando. Ele tá queimando o jogador na parte da rampa. A Odic opta por agressir. Vai com o DZ na taxa muito bem. Duas... Woody aí já volta. Vai chamando um pouquinho. Atenção ali da equipe da Red Canis. Agora se volta pelo meio, né? Vem Davideus no redomínio. Que vai abrindo ali o Tartum. E mais um abaixo. Um abaixo ali da equipe da Odic. Woody. Vai ter que brilhar alguém, né? Da equipe da Odic. Se quiser vencer aqui esse round, né? São duas Alpes, hein? De qualquer forma, a pessoa... Vai tomar. Escapou! Davideus do céu! E agora vem pra cima o Woody. Vai tomar a orelha do Kuzera. Mas aí o Davideus falhou na missão, hein? Vem aqui o Niveco. Pra cima. Bela pesca pra ser um roundzão. Já ainda cria. Vamos ver se o Colt resolve, hein? Vem aí a Flash. Pra dentro. Pra cima do Nilton. Nilton fica cego. Kuzera se posiciona. O Niveco tenta fazer a abertura. Deu bala pra ser um Nilton. E agora ele vai tentar quebrar a Kuzera. É um x1 contra o monstro. Vem pra cima aqui o Niveco. Espera o momento certo. Ele não vai virar pro Nilva. E ele vai passar de lado pro Kuzera. O último round dessa primeira metade do Overtime. E aí foi mais produtivo, né? Não, perdão. Vai ao contrário. Esse aqui foi 5 e TR7. Mas já começa bem, né? A equipe da Red... Já deu uma bafa, né? Caiu ali pelo meio a primeira tentativa. Agora vai ficando ali um pouco mais conturbado, né? Essa pressão que vai aplicando a equipe da Odic contra uma Red Kid que ainda insiste em domínio meio, né? A Redzão agora vai sendo afastada um pouquinho. Vem pra cima. Abertura do escuro. Contornou ali o jogador. Mas o Redzão ainda mantém o posicionamento, né? Davideus tá ali esperando. Agora vem aí uma Molotov. Molotov foi essa, né? Ali o Niveco. E agora vem aí o Davideus. Já pega a eliminação. Agora vem pra cima. Venom! Zera aí, Kuzera! Aí o Woody! Em cima das chamas. Ali queimando. Vem pra cima, Euridon! Fecha a conta! E aqui o primeiro mapa vai pra Red Kid. É 16 a 12 no placar, Santininha. Vem aí pra cima do Lineco. Bom que sai de dar bem sendo abordado rapidamente pela equipe da Red Kid. Vem chegando com tanta pressão ali. Então passou. Mas ali o Lineco não finaliza ninguém. Acaba perdendo o jogador. Vem uma boa flecha ali pra ganhar espaço. E o Plante passa, hein? Conseguiu colocar C4 no chão. A equipe da Red Kid. Vai ficando agora com 4 jogadores. Tentativa de retake. Vamos ver agora como é que vai ser aqui a trocação. O Woody vai levando a melhor passão do Davideus. Deu a cara na geladeira. Acabou sendo finalizado. Enquanto agora vem botando pressão. Knight, bela bala. Venom Zera colado. Levou mais um. Olha o Venom Zera! Olha o Venom Zera! Olha o Venom Zera! Aqui no chat. Então é tudo nosso, hein? Venom Zera! Pega o primeiro abaixo. Foi trocado pelo Knight ali pelo Andame. Na sequência já tem Niton fazendo a sua vingança. E agora conduzindo com vantagem ali o terrorista da equipe da Red Kid. Que chega forte ali. Pela rampa não vamos sair já. Vai rolar abertura. Lineco sozinho. Levou o primeiro. Segundo tá fazendo granada. E aí é o posicionamento. Lineco! Ah! E o Colt resolve pra equipe da Oddki. Meio Woody. Curta a distância. Colt Zera. Não pique seu. Pique seu. Aqui é forte. Pega a eliminação. Busca então. Abate a vantagem mais uma vez. Então aí vai se movimentando. Vem Colt Zera. No embate ali. Curta a distância. Talvez não olhe aqui pra portinha. E olha só. Passou de lado. E o Colt Zera fecha a rodada da Red Kid. Busca então o terceiro. Falta dessas pés. Vai faltar um dia. A gente fala isso. Vem a Flash ali. Tem jogador colado. Esperando ali. O Lineco. Bela defesa. Vem uma Molotov ali. Bem no timing certo. Agora tem a tentativa de abertura. Lineco. Toma na cara. Vem no Zera. Mais uma vez. Double pick aqui. Conseguiu então adentrar o Bombsite. Em Kibra Redkennels. Chegando o Hardzão. Finaliza mais um Woody. Faz a troca. Fortíssima. Porque foram duas entradas no Bombsite da Bey. As duas da... É muito bom. Então se você gosta é melhor ainda. Tá, vai chegando agora a pressão. Olha só. Esprenda o Turtle. Levando dois. E Koldizena na troca. Koldizena fazendo Molotov e cabecinha. Agora tem ali o Bombsite. Ele pegou a eliminação. Fazendo Koldizena exatamente na granada. Bom trabalho do Woody ali pra parar. E tentar minar bastante. Nitton também. Vida no limite. O plant rola. Vem o Woody. Bela varada ali pra cima do Nitton. Sobra a Hardzão. 1x3. Aqui o primeiro ponto. A equipe da Lodge que pode pintar. Hardzão aí vai ter que jogar. Chegou pra cima. Agora tentativa de abertura. Abriu. Woody passou. Chegou o Matheus também. Mais uma vez. Hardzão. Vai trabalhando. Agora deixa a granada. Mas aí a pressão pra cima dele. Vai chegando agora. Kibra Redkennels não teve muita velocidade aí pra fazer essa aproximação. Agora chegou o Woody. Já pegou o primeiro. O Dantle devolve a Hardzão. Gol de zera. Na troca por aqui a Redkennels. E acabou ficando marcado. Vamos ver agora se é passagem meio. Tá acompanhando então essa trocação. O Matheus levou o primeiro. Vem o Venonzeira rapidamente ali pra buscar a troca. E agora vem Davideus aqui por baixo. A Flash vem. Tirou ali o jogador. Bom trabalho em grupo aqui. Zineco finaliza Davideus. Mas Nitton troca na sequência. 3 contra 2. Vantagem vai pra equipe da Redkennels. Aí o Nitton joga em espaço. Já consegue cravar. Eu não sei se é a equipe da Woody que tem intenção de ir pra esse... Opa. Agora não tem mais. Agora não tem mais. Se tinha, né? Acabou. Acabou a intenção de ir pro round por parte do Woody aí. Aqui na rampa. Mas tem avanço ali no Corredor da Morte. Que pode ser dental ali pros jogadores. Vê? Não zera. Exatamente isso. Aí pegou todo mundo ali desprevenido, né? Sim, de costas. Ninguém nem... Tava olhando pro outro lado ali. Acabou caindo de uma vez só. É a torre de pizza desmoronando. E aqui pizza é uma boa ideia. Vamos lá, hein? Vai chegando a Gaiane pra quebrar exatamente essa passagem. Tartan tava esperto na possibilidade. Tartan vai brigando ainda com a escada. Com o Zena chega. Aqui por baixo. Tartan vai se oferecer. E aí? O Tartan venceu a trocação. Como isso acontece? Eu não sei mais, hein, nozeira. Tá lá pra trazer de volta. Três contra três. Segue em disputa aí no round, hein? Décima segunda rodada. É, meus amigos. Aqui, ó. A gente vai acompanhando esse round. Ficando um pouco mais pegado. Nitton pega a eliminação. Já finaliza tirando ali o Knight. Fica agora com o Matheus e o Wood. É a Molotov. Pra tentar atrasar um pouquinho, hein? Red Canning já chega. Tira, então, a distância. Agora o Nitton ali pela frente. Granada mesmo. Só existe smoke no Wood e uma flash no Nitton, hein? Então vai ser na mira. Ele errou esse disparo. Hardzão, não. Bela bala. Agora sobra aí o Wood sozinho contra três jogadores. Situação de clutch aqui pro capitão da equipe da Odic. Vai tentar forçar a passagem. Hardzão tá pela frente. Só aguardando. É o primeiro contato. Ele faz a evolução. Bom, pesca muito bem, meus amigos. Já é daqui da Odic. É isso aí. A Odic chega rapidamente. Aqui é a marcação do Hardzão. Flash veio. Pra tentar agressivar a base. Vem aí, Hardzão. No embate, Turtle Vinga. Já encontraram. Então, olha o ponto, hein? Chegando a pressão. Granadas sendo arremessadas. Tentativa agora de avanço na equipe da Red Cannings. Vai vazando ali do bombo. Sete que me dá a Odic. Deixando apenas o Turtle aqui. A curta distância. Mais uma Smoke pra aproximar. Então, a equipe da Red Cannings vai abrindo aqui o Pixel. Na esperança de encontrar, quem sabe, a eliminação. Ele vai passar ali com o Defuse. Clicou na Defuse. Olha só. E o Tento passou. A faca no Nitor. Aí, meus amigos, a Odic. Que leva. Melhor e o Pink. Ele está chorando em posição fetal. Exato. E olha o Coldzão com a primeira eliminação. E opa, mais um contato aí. Chegou a Unite. Pela rampa, desafiou a mira aqui do Coldzera. Veio a Smoke ali pra tirar a visão da ligação. Enquanto aqui o Nitor segue em pressão ali pela parte do Corredor da Morte. E agora são três jogadores posicionados. Venonzeira abre. Aqui mais uma baixa pra equipe da Odic. E agora vai ficando complicada a situação. Nesse primeiro armado. Vem a Molotov ali pra liberar um pouco o fluxo. Tomou bastante barato ali o Venonzeira. E agora aproximando ali o Mathios. O Mathios aqui tá no posicionamento que pode surpreender. Tá por cima ali da caixa. Finaliza ali o Nite. E agora vem o Mathios aparecendo. Toma no Venonzeira. E Tom, Venonzeira. Coldzera também aqui no bomb site. Aguardando esse avanço. Venonzeira já pegou primeiro. O Nite no chão. Abatido. Agora se joga pra cima. Mathios chegou na trocação. Levou o Venonzeira. Nitou ali na cobrança. Hardzão também já fortalecendo. E agora vai ficando cada vez mais complicado. Tem a progressão agora acontecendo. O Nite vai chegar pra plantar. A Smoke vai dando aqui a cobertura. Ele vai conseguir plantar esse coldijinho, hein? Agora colocou ali o tanto no chão. O Nite vai dando cobertura. E agora sim. Coldzera. Aí errou. Disparou. Coldzera. Aí complica bastante, meus amigos. Ele vai tentar correr. E aqui o Davideus. Tá na marcação. E o ponto pra Red Kennedy. Santininha. Contado. Tinha demorado demais. Mas. Opa, peraí. Que vamos ver se o contato parece que vai ser meio caro aí. Pra equipe da OG. É. E olha só. Esse amasso, literalmente. Né, Santininha? Foi amassada a equipe da OG nesse round. 12 a 5. Último round aí. Foi parte da Red pra fechar essa série. Olha como eles estão. Eles estão sem medo. E agressivamente. O embate também aqui, Belonzeira. Solta ali o spray. Já consegue duas eliminações. A equipe da OG. Pra cima da Red Kennedy. E agora é a movimentação. Por baixo ali, Tech N9. Nas mãos de Wood, né? Desert Eagle nas mãos de Matthews. Complicado aí. Agora pintou. Que balança! Vai aliando os dois. Newton não abriu. Agora vem chegando. Davideus já pega a eliminação. Agora o Matthews. Última em esperança. Tentativa de abertura. E aqui não tem como. 13 a 5. Placar final. A Red Kennedy está na grande final do CBSS. Etapa de número 4. E aí? Gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver. E acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo. É muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. E aí